Procurando uma TV Box que não seja as tradicionais encontradas por aí, tem uma sugestão pra tu adquirir uma arretada, cara. A BTV Brasil fez um último lançamento aí no quesito TV Box, né, pra transmissão de lista de BTV que já está no mercado, né. Se trata da BTV BX ou BTV B10. Se ainda não ouviu falar desse receptor, precisa conhecer suas funcionalidades, vantagens e especificações. Uma ótima escolha para quem deseja transformar aquele televisor em Smart TV. Com ela, você vai ter acesso a conteúdo streaming e on-demand, jogar e ter acesso a diversos aplicativos instaláveis no seu televisor. Esse vídeo vou te dar cinco motivos para você adquirir a sua BTV Box. Chega no vale! Fala galera do vale! Bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui com a parte de tecnologia. E como sabem, sempre indico uma Xbox bacana aí, para você aproveitar melhor os seus conteúdos. Para quem ainda não sabe, a BTV Box pode ser conectada em qualquer tipo de televisão que tenha entrada aí HDMI. Para que ela exerça suas funções, é preciso ainda de ligar a tomada e internet ao mesmo tempo, lógico, né. A própria empresa recomenda que a conexão seja de 10 MB ou 15 MB. Isso é, eu acho bem mais fácil aí vocês terem esses 15 MB ou 10, né. Sendo assim, para te ajudar a ver sua melhor box, aqui vai cinco motivos bacana para adquirir a BTV Box. Começando nesse primeiro motivo com o sistema operacional. A BTV Box possui aí sistema Android 8.0, o Oreo, né, que permite que as telas dos smartphones sejam duplicadas ou espelhadas, né, diretamente aí no seu televisor, por meio de aplicativos como o Miracast TV. E o mesmo se aplica para os aparelhos com o sistema iOS, como iPhone, iPad e iTouch. Que por meio do AirPlay, pode funcionar perfeitamente. Acredito que ela possa atualizar seu Android aos poucos, né. Uma vez que tem Box por aí, que já vem já com Android 11, né. Mas isso não tira a boa funcionalidade do aparelho. Segundo motivo são as informações técnicas, bora lá. A BTV BX evoluiu bastante, quando comparada aí com a sua versão anterior. Permitindo agora que o aparelho seja capaz de executar alguns jogos que, por pré-definição, exigem aí um mínimo de 2 GB para rodar. Além do sistema operacional aí, o Android 8.0, que é o Oreo, né, tem uma CPU quad-core Cortex-A53. GPU quad-core 460MB, hardware de 3D Graphics Acceleration, RAM de 2 GB DDR3, armazenamento de 16 GB, conexão com a internet com até 100 Mbps, Wi-Fi, conectividade com HDMI, claro, roda vídeo e mídia compatíveis aí com MPEG, XVID, TVX, Real Video, MKV, MOV, ISO, WMV, FLV, DAT, MPEG e entre outros, né. Ativo para legendas e tem entradas também USB High Speed 2.0. Em idiomas em português, espanhol e inglês. Nesse terceiro motivo são as suas atualizações e firmware. Nesse receptor, por estar conectado à internet, as atualizações necessárias são, de certa forma aí, automática. Ou seja, elas surgem em forma aí de mensagem na tela e só basta dar um okzinho para que ela seja instalada e atualizada. Sem a necessidade de pesquisar muita coisa. E nesse quarto motivo é o seu aplicativo para o celular. De acordo com a BTV Brasil, a empresa é a primeira com o aplicativo mobile para assistir a toda a programação diretamente no seu smartphone. Pois é, ou seja, a TV Box possui um aplicativo exclusivo para os seus clientes que tenham o sistema Android. Além disso, o conteúdo pode ser acessado em simultâneo no celular e na TV. Para ter acesso ao aplicativo, basta escanear um QR Code que vem dentro da caixa do aparelho. Ou então digitar um código de 10 caracteres que deverá ser introduzido após fazer um download na Google Play Store. Este só funciona para os modelos BTV, BX ou B10. Neste quinto e último motivo estão as suas funções. Tem a função favoritos, onde é possível criar uma lista ou categorias com os canais preferidos para acessá-los de forma mais fácil e rápida. E o melhor é que não existe um limite. Podem ser adicionados aí quantos canais você quiser. Na função lembrete, uma função super interessante aí para quem fica trocando de canal o tempo todo ou assistindo a outros programas aleatórios, né? Até que o seu favorito comece, né? Realmente. Mas, para não perder, é possível criar um lembrete que aparece na tela 2 minutos antes da programação começar. Essa funcionalidade pode ser feita para 12 programas. E tem a função bloqueio, perfeito para as famílias com crianças ou adolescentes sem idade suficiente para assistir a determinados conteúdos aí e canais. Principalmente os adultos disponíveis no HTB BX, se liga. Basta selecionar quais deseja bloquear e criar uma senha de 4 dígitos para serem bloqueados de forma automática e instantânea. E aí, curtiu a boxe? Se inscreve no canal e curte o vídeo que vou te agradecer muito por isso. Obrigado por assistir até o finalzinho aqui comigo. Boa sorte para ti. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.